Paulão e Florianinho se tornaram companheiros inseparáveis. Eu acho mais do que natural que os dois sejam amigos. O problema é que o menino está ficando cada vez mais parecido com seu novo ídolo. Qual o problema? O pobrema é o meu filho falar pobrema. É o que que tem também falando, qual o pobrema é que fala pobrema? Nesta quinta, depois de Salve Jorge, a grande família.